A cada 15 segundos, uma pessoa morre no mundo por acidente do trabalho ou de doença ligada às atividades profissionais. 6,3 mil mortes por dia, o equivalente a 2,3 milhões de óbitos por ano. Longas jornadas de trabalho matam 750 mil pessoas por ano. Trabalhar 55 horas ou mais por semana está associado a um risco 35% maior de AVC e 17% maior de morrer de doença cardíaca. Esses números alarmantes não são obra do acaso. Todas essas mortes e adoecimentos podem e devem ser evitados. Ações de conscientização relacionadas à segurança e à saúde do trabalhador brasileiro. 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. 28 de abril, Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. A mobilização envolve Estado, empresas, sindicatos e a sociedade em geral. O laço verde é o símbolo do Abril Verde. Promova um ambiente de trabalho digno, seguro e saudável.